Música Alô galera, eu estou trazendo aqui um pequeno vídeo-aula e um pouquinho que eu fiz na introdução na música do mestre de Irmão Raza ficou bem legal, acho que vocês gostam Música Bom, primeiramente vamos começar com um pequeno acorde de Ré com Nona dedilhando o acorde Música Depois, primeira corda, casa 3 e terceira corda, casa 4 Corda 1 e 3, casa 2 Primeira corda solta e terceira corda, casa 2 Segunda corda, casa 3 Ré com Nona Primeira corda, casa 2, duas vezes Corda 4 Terceira corda Ré com Quarta Ré natural Ainda no acorde de Ré com Nona, vai começar a desligar dessa terceira corda E repetir Aqui, você vai fazer um slide Na primeira e terceira corda Na casa 5 Junto com a quinta corda solta Vai fazer um slide para casa 7 E voltar A primeira corda, casa 5 A terceira corda, casa 6 Duas vezes Quinta corda, casa 5 Quinta corda, casa 5 Ficará bem assim Depois, você vai usar aqui um acorde de Lá Você vai usar apenas a segunda corda, casa 5 Terceira corda, casa 6 E a quarta corda, casa 7 Duas vezes Descer para Sol Lá Quarta corda, terceira Primeira corda, casa 2 Aí Lá Com Nona Segunda corda, casa 3 Duas vezes Segunda corda, casa 3 Segunda corda, casa 3 No acorde, você vai fazer um acorde de Mi menor Só que você vai usar a sexta Terceira e segunda corda, solta E a primeira corda, a casa 3 Fazer um ligado para a casa 2 e tocar solta Ficará assim Segunda corda, solta Terceira corda, tocar solta e martelar Segunda casa, sem tocar Segunda corda, solta Terceira corda, solta Sexta corda, solta Quarta corda, solta Ficará assim Ré com Fá sustenido Sol Quarta corda Terceira corda Quarta corda Segunda corda, casa 3 Si menor com sétima Terceira corda Segunda corda Primeira corda Lá Terceira corda Segunda corda, casa 3 Primeira corda, solta E Ré Quem vencerá Uma guerra entre irmãos Uma guerra perdida Quem perderá Um povo escolhido Um povo feliz Segunda corda Segunda corda Quarta corda Tristeira corda Sexta corda Segunda corda